Tô de volta, olha o antes do nosso cabelo já lavado, né, bonitinho, vou secar ele 100% pra fazer a aplicação desse produto, olha a textura dele. Essa selagem, ela é sem formol, ela tem um blend de ácidos, tá? Então, não vou saber exatamente dizer pra vocês qual é o redutor, mas ela tem um tempo de pausa mínimo de 30 minutos e o máximo de acordo com a estrutura do cabelo. Então, nesse cabelo, como é um cabelo que não é cacheado, é um cabelo apenas com bastante volume, que incomoda a cliente, eu vou deixar agir 45 minutos, tá? Então, vocês vão de acordo com a estrutura do cabelo que vocês vão trabalhar, tá? 30 minutos vai ser pra aqueles cabelos que já são levemente lisos, com frizz, que precisam de um leve alinhamento. Agora, aqueles cabelos que precisam de um poder maior, aí você vai ter que usar uma pausa um pouco maior, tá bom? Eu gostei da proposta, porque vem escrito selagem, né, e a cliente às vezes chega no salão querendo fazer selagem. A selagem é o quê? É um produto que ele tem um poder menor de redução de volume, né? Porém, na Maxi Blend, gente, o que diferencia é o tempo de pausa de um produto pro outro, né? E aí, gente, depois que eu terminei de aplicar, eu deixei agir os 45 minutos, depois levei ela pro lavatório, enxaguei 100% o produto, não deixei resíduo, não deixei acúmulo de produto, eu tirei tudinho, levei ela pra cadeira, pra secar o cabelo. Só sequei esse cabelo 100% e vou separar mechas e pranchar. Vou usar a prancha DMQ, a prancha lançamento, a Maxi 480 Wide. Ela é uma prancha, gente, porque tem a placa larga, então ela é bem quente. Vocês vão ver aí comigo, eu deixei o vídeo um pouquinho mais lento, pra vocês conseguirem ver direitinho como eu faço, tá? Vou mostrar aí no detalhe pra vocês. Esse cabelo, vocês podem ver que ele molhado, ele fica um pouco mais cheio, mas quando a gente seca, ele já dá uma diminuída naquele volume, né? E olha só essa prancha aqui, maravilhosa, gente. Você consegue também fazer retoque de raiz com ela, só que ela é uma placa bem larga, né? Como vocês estão vendo aí. Então, eu acabo utilizando ela muito mais pra fazer um cabelo inteiro do que um retoque em si. Mas eu trouxe aí pra vocês verem que eu vou priorizar mais essa raiz e menos o comprimento. Porque o comprimento, como eu apliquei o produto, ele já ativou, porque ela tinha química anterior, tinha botox anterior no comprimento do cabelo dela. Sai bastante fumaça, porque a prancha, ela é muito quente. Não é porque ficou resíduo no cabelo ou porque não ficou. Eu tirei todo o resíduo do produto, não deixei nada, tá? Gente, eu não vou mostrar pranchando muito, tá? Porque como eu deixei lento aí pra vocês conseguirem ver, esse mesmo tá levemente acelerado aí no vídeo. Então, eu passo mais devagar do que isso. Depois eu já vou aparecer com ela no lavatório, tá? Porque assim, eu pranchei num dia, ela foi pra casa dela, ficou dois dias e voltou depois pra eu finalizar o vídeo pra vocês. Mas olha a raiz. A raiz é onde tem mais aquele volume, onde incomoda mais, quando ele tá ativado com o calor do secador. Eu amo essa prancha e tem cupom de desconto pra vocês na descrição do vídeo, tá? Aí, foi antes dela ir embora, fiz um videozinho rapidinho pro Instagram. E aí, eu coloquei aqui pra vocês verem também antes de eu lavar como que ele estava, tá? Aí, passou dois dias, ela veio, estou lavando o cabelo dela, vou lavar com shampoo, liso prolongado também da Maxi Blend. E vou usar máscara também de liso prolongado. É muito importante ter um shampoo bom, um tratamento bom no pós-química, tá? No pós-alisamento. É bom a cliente usar realmente produtos que não vai prejudicar o tratamento químico que a gente faz, né? Essas transformações químicas. Mas aí, gente, o cabelo já é outro, a estrutura é outra, o resultado foi maravilhoso. Eu fiquei até surpreendida porque eu deixei apenas 45 minutos e eu consegui um resultado bem legal, de acordo com a estrutura do cabelo da cliente. Ela tem um cabelo bem cheio, tem bastante cabelo, né? E é um cabelo de médio a grosso, ele não é um cabelo fino. Então, é um cabelo que se você não pranchar direito, você não trabalhar direito, algumas partes ficam do lado. Então, é importante ter uma análise capilar antes, estudar a fibra, verificar o tempo de pausa que você vai precisar deixar esse produto agir no cabelo. Mas olha o brilho que fica quando a gente aplica máscara de tratamento, uma máscara maravilhosa. Tem um cheirinho bem agradável, tá, gente? A progressiva também tem cheiro bem suave. Ela não tem formal e a essência dela é bem tranquila. Olha o brilho desse cabelo, depois que eu enluvei. Deixei a de 5 minutinhos e vou enxaguar 100% dessa máscara. Não vou deixar resíduo dessa máscara no fio. Porque se eu deixar resíduo, o que vai acontecer? Quando eu secar esse cabelo, ele vai ficar opaco onde ficou resíduo de máscara de tratamento. Então, a gente tem que enxaguar muito bem, tá? Fica a dica pra vocês. Olha, terminei de enxaguar, fui com ela pra cadeira, passei o protetor térmico e tô mostrando pra vocês o resultado do cabelo molhado. Vocês lembram como que tava molhado antes, né? Ele ficava bem volumoso, bem mais cheinho. E aí, depois do procedimento molhado, ele já tá mais alinhado, já tá um pouco mais liso, né? Com redução de volume aí, bem legal. O cabelo tá muito brilhoso, super macio, super sedoso. Ela gostou muito e eu também gostei demais, tá, gente? Vou secar com vocês aí, pra vocês verem eu ativando com o calor do secador. Eu sei que vocês vão me perguntar qual que é a diferença da selagem pra semi-definitiva também da Maxi Blend, que eu liberei vídeo pra vocês esses dias. Gente, a diferença é você poder trabalhar o tempo de pausa menor, tá? Não quer dizer que uma vai alisar mais que a outra, não. A diferença é que essa selagem, você consegue trabalhar um tempo de pausa menor, certo? Você pode vender ela exatamente como selagem. A outra já é liso mesmo. Não tem como você falar pra sua cliente vender a outra, tratamento da outra, tratamento químico, como selagem. Porque ele vai alisar muito, né? E onde alisar não vai voltar. Então, essa não. Essa tem uma proposta diferente no tempo de pausa reduzido pra você ganhar tempo no seu dia a dia. E aí, estou secando com vocês. E o resultado é esse, gente. Olha que brilhoso que tá esse cabelo. Ficou muito lindo. Ela tem um pouco de loiro nas pontas. Olha essa raiz como que ficou. Com 45 minutos de tempo de pausa, gente. É outro cabelo. Ficou muito selado, bem brilhoso, bem bonito. Se não fosse esses loiros da ponta, tinha ficado mais bonito ainda, né, gente? Mas olha só. O cabelo ficou impecável. Ficou fantástico. É compatível com todas as químicas? Sim. Porém, teste de mecha. Com o ENE não é compatível, tá? Eu sei que o ENE é uma química que algumas pessoas ainda utilizam. Mas progressivácido e ENE é uma coisa muito difícil de você conseguir trabalhar. Então, tomem cuidado nisso. Teste de mecha, relaxamento de 3 a 6 meses de intervalo de uma química pra outra. E teste de mecha também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você gostou. Mande a sua dúvida também. Vai lá no Instagram e me seguir, arroba Sheila Gimenez, que lá eu tô sempre respondendo vocês no direct, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.